e fala turma beleza então ele vai estar mexendo com essa filhos aqui ó 43 polegadas de focar ali 43 pfg 5102 essa aqui quase me enganou em mostrar para vocês como é que tá lá na frente ela tá tipo assim turma vou pôr na tomada coloquei agora piscou rapidão e apagou vocês pegam aí ó um símbolozinho tá meio apagadinho aqui só que antes ela não tava nem piscando e não acende nenhuma luz aqui ó ó não acende nada de luz e não tava piscando a tela eu senti uma luz aqui não conseguia ver nada 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 eu até achei poderia ser defeito na fonte dela porque não tem nenhum tipo de luz aqui que indica que a tv tá ligado ou desligado por isso que quase me enganou aí que que eu fiz aqui eu abri ela né injetei tensão lá nos leds com o testador de led e os leds acendeu acendeu uma barra acendeu a outra as duas barras acendeu e com a mesma tensão de consumo por isso que eu já fiquei preocupado foi ué então não é led aí eu deixei o testador lá vou tentar mostrar pra vocês deixei o testador conectado nos leds os leds ficar acesos e liguei a tv aí eu consegui ver que a tv tava funcionando normalmente só que aí depois que eu fiz isso ela começou a piscar a tela agora começou a tentar acender a tela de novo mas essa que vai ser interessante que as medidas lá engana que eu sempre falo nos meus vídeos nem casa eu tenho que bater a tensão de um tem que bater com a outra só que nesse caso aqui tá eu fiquei encabulado vamos abrir ela que você vai entender o que eu tô falando peraí termo tava esquecendo mostrar um detalhe né como a televisão já liga de primeiro o ledzinho não acende por isso que eu comecei a desconfiar né aí quando eu aperto aqui ó ó lá o led acende e até ela fica mortinha não quer dizer ela tava ligando direto por isso que não acendia nada quando aqui tá apagada que ela tá ligada esse modelinho aqui de tv e agora a tela nem não piscou e ela é uma tela tão preta que é difícil de conseguir ver a imagem lá só que aí o primeiro desconfiança que eu tive é por causa disso apertando aqui o botão cedinho ela tava respondendo né se ela tá respondendo o toque do botão power aqui por lógica pode ser que ela esteja ligando foi assim que eu fui descobrindo o defeito dessa aqui vamos lá então temos teste que eu fiz aqui ó para descobrir se a tv tava funcionando ou não é o seguinte né depois se ela tá acendendo e apagando a luzinha aqui é com certeza ela tá recebendo sinal ali no processador o básico mesmo vem aqui ó e eu só meço aqui alguns reguladores pretinho de de duas perninhas para cima aqui eu vou mostrar aí certinho esse regulador de tensão eu venho e meço aqui tem uns 3.3 tem 3.3 no outro aqui perto das memórias aqui ó tem 1.8 das memórias perto do túnel aqui ó 1.2 do túnel as bobininha que tem aqui a saída de som então só porque esse regulador ali eu já sei que eu passei que que essa placa principal tá alimentado os reguladores que eu falo isso aqui ó tem 3.3 aqui 1.8 aqui perto das memórias 1.2 aqui então quer dizer tem tensão aqui se a luz tá piscando lá quando eu aperto o botão então processador aqui tá recebendo comando então já não mexe aqui não tá certo aí agora minha desconfiança foi nos led eu imaginei essa tela ela pode ser tão preta ali ó pode ser que o jeito que fabricar ela foi tipo amoled ela é tão preta que a gente não consegue ver com a luz externa tem que ser uma luz lá pra cá é onde eu resolvi testar ali ó os led eu exagerei só um pouquinho logo que eu falei viu tudo aqui não dá para ver é difícil de ver mas se você põe uma luz bem forte consegue ver o símbolo lá mas e depois que eu que eu consegui medir uma luz de tensão aqui ó e injetei tensão nos led aí sim eu voltei lá na tela e fiquei iluminando com a luz mais forte eu consegui ver o símbolo mas vamos por etapa aqui tá sendo alimentado tá baixo aqui porque com certeza teve tenta acionar os led ela dá um pulso ali de quase 100 volt bem rapidão e cai ela ela tenta acionar os led mas deve ter algum led um problema aí ela desativa os led o que que eu fiz tirei aqui deixa eu pegar o testador de led eu peguei o testador eu não tô querendo deixar nenhuma dúvida viu turma é como essa tela é bem pretinho custei ver o símbolo lá aí eu falei que ela é tipo o amoled que as amoled ela é bem preta preta mesmo mas essa não é amoled porque ela usa led atrás do painel as amoled essa tem luz própria da tela foi que eu estudei foi assim e aqui tu tem esse fio positivo aqui que a gente tem três fiozinho eu vi que essa coisa usa cinco barra de led isso aqui tem três fio vermelho e três fio preto eu creio que tem três barras de led ligado aqui e aqui para o lado esquerdo tem dois fio vermelho e dois retornos preto então dá cinco barrinha de led o que me deixou confuso foi isso aqui ó eu vou injetar atenção aqui em duas barras aqui do lado esquerdo não tem dois fio vermelho a tela acendeu normal e deu um consumo de 27 volts 27 e acendeu normal isso que eu fiquei muito preocupado aqui quase eu achando que não era led ó o outro lado aqui também também deu quase 27 variou pouca coisa hoje variou mais só que o dia que eu testei tava batendo em cima então praticamente os dois lá tá acendendo e dando o mesmo consumo de 27 ali 28 essa daqui tá dando 27 27.9 então vamos 28 esse lado aqui né e 28 aqui e os dois tá acendendo então isso aqui já deixa a gente bem na dúvida será que é esse led será que não é sabe a tesão tem algum defeito e eu fiquei bem na dúvida mas a gente vai fazer uma matemática ali aí aqui ó eu vou ligar os led a gente vai ligar a televisão e com os led aceso para gente ter certeza que a tv tá funcionando é só dele deixar conectado assim os led lá tá aceso agora eu vou ligar a ligar a televisão subir ela para a gente ver a imagem lá e já liguei o testador lá na tv já tá dando o consumo de 28 igual vamos ligar a televisão e vamos ver aí ó e agora sim ela tá acendendo mas quem tá mantendo aceso aqui é o testador foi é assim que eu fiz o teste para mim ter mais certeza que pode ser problema de led e aí aparece o menuzinho apertando botãozinho aqui ó e tem certa lesão já não foi esperto engana viu é só que aqui as 28 volt aqui ó tô achando muito baixa aqui tá muito baixo eu fiz uma matemática de 25 régua cinco régua né duas ligado do lado duas do outro tinha que dar um 50 volt não tinha que dar esses 28 eu comprei o kit agora a gente vai abrir esse kit vai ver quanto que dá de consumo cada reguinha ali e tem que fazer uma temática para não abrir esse painel à toa mas se cada régua cada barra de 28 então tem que dar um 59 para lá quase 60 e a outra tem três régua ligada junto então tem que dar um 70 eu para mim assim vamos abrir a caixa aqui e ver o que que tá acontecendo é a gente sofrer mais pouco tem que tem que ser assim mesmo tem que ser meio detetive como as duas tensão bateu eu não posso sair desmanchar na tv do cliente sem ter certeza e como eu já vi o estilo do led que eu já sei que pode estar acontecendo essa tv é daqueles led que tem ó que eu quem me acompanha aí sabe deixa eu terminar de abrir aqui para conversar eu fico tão empolgado querendo mostrar as coisas que não tem processo nem para abrir a embalagem ó quem me acompanha sabe que eu falo pode ser que a televisão não tem nenhum led queimado mas essas régua aqui ó é aquelas que tem contato toda vez que eu vou trocar led deste tipo de televisão então eu limpo isso aqui com borracha falo porque porque isso aqui ó é uma reguinha encaixada na outra deixa eu pegar o parzinho dela aqui ó olha aqui ó é uma reguinha encaixada na outra ó se aqui deu zinabre atenção só chega até nesse led aqui ó e volta para trás dando consumo uns 28 eu tô achando que isso tá acontecendo se não tá alimentando os led da frente aqui ó ó ó o tanto de led que não tem pra cá se não tá alimentando os led da frente aqui é então quer dizer que os 28 tá contando só que essas duas régua menor porque é dois fios né se tem dois fios então a gente tem um conjunto de duas barras com mais duas barras aqui ó e vamos testar isso aqui tudo na prática vou testar desconectado e conectado se essa bichinha aqui dá 28 a teoria tá certa e nós pode desmanchar a televisão despreocupado que é isso aqui mas se eu tivesse desmanchado e feito só uma limpeza nos led daqui a tv ali eu creio que ia funcionar mas já comprei aqui os led no de alumínio então vamos por lá de novo então vamos tirar a prova aqui vamos supor que uma reguinha dessa aqui tá cozinado então já deixei desconectado você tá cozinado não vem tensão pra cá né vamos injetar aqui ó mais e menos acontece nada tá morta né porque porque aqui tá aberto o ponto se eu jampiar aqui funciona mas agora vamos conectar o parceiro dela que a outra régua aqui com mais led 1 2 3 4 5 6 que tem aqui tem 10 então tem 10 led mas vai ser de 3 volts porque dá quase 30 conectado aqui agora vamos ver quanto que eu consumo dessa régua nova olha lá 27 e uns quebradinho então minha teoria é o que a parceirinha da régua lá deu zinabre numa numa régua ou queimou algum led pode ser também mas como é de contato aqui eu não sei porque os dois lá tá dando tá dando a mesma atenção por isso que eu tô achando que é zinabre porque com muito raro né queimar o mesmo led de uma de um par de régua aqui e queimar o mesmo led do outro par né para dar 28 mesma coisa quer dizer que tem uma régua dessa isolada e a gente tá conseguindo medir ali ó só duas barras por isso que tá dando tem duas barras de LED funcionando dentro daquela tv e 3 barras sem funcionar e pronto então a gente vai abrir e saber o porquê agora que eu também tô curioso se não for essas matemáticas essa gente só vai tá dando 27 de um lado 27 do outro cara do youtube falou que se der a mesma atenção é porque os led tá funcionando por isso que a gente tem que continuar ver no vídeo porque esse aqui vai fazer eu pagar minha língua nessa nesse caso então se der a mesma atenção ali ó não é que tá funcionando pode ser que tá dando a mesma atenção mas tá dando atenção muito baixa pode ser uma alimentação de 5 régua de led tá dando só 30 volts sendo que tinha que dar mais tem que dar 50 tinha que dar 50 de um lado e eu acho que tinha que dar um 70 do outro é isso que eu tô pensando bora lá ver vamos manchar o painel agora e ver o vídeo não ficar muito longo turma eu vou tirar o aro tirar isso aqui os parafusinho vou virar ela para cima já vou pegar a fitinha também pregar a fitinha na tela e vou filmar só eu tô tirando a tela para lá e voltando porque é a parte mais perigosa nem isso aí a gente tem que filmar porque se acontecer alguma caca tá registrado para mostrar para o cliente que não foi um acidente beleza então já vou voltar com ela para cima pronta para a gente já desgrudar o display do lugar senão vai ficar um vídeo muito comprido aí então aqui eu já tirei uns 24 parafusinha em volta do aro todinho aí tem umas fitinha aqui também fica meio grudado aqui ó é só despregando elas com cuidado aqui que sai a primeira vez que tá abrindo a tv é assim mesmo sempre fica uns decalzinhos umas colinha ó aqui tem umas colinha aqui ó tá bem grudada depois a gente alinha isso aqui tudo e essas fitinha também aqui segunda vez que vai abrir já isso aqui já não tá tão pregando mais não só a primeira mesmo agora eu vou pegar essas reguinhas aqui colar essa aqui ó para não ter perigo de danificar as ver com beleza aqui tem uma colinha bem braba turma tô gostando de tirar ela aqui ó tem umas borracha aqui que tem uma dupla face segurando a régua aqui ó cuidado se puxar aqui puxar demais rebenta isso aqui já era eu tô cortando aqui com ó com raio-x cortando de lá para cá passando longe das suas fitas aqui ó tá bem grudada aqui também nem mexe eu tô passando no raio-x ali eu vou aqui com paciência cortando essas colinha aqui devagar protegendo esses cabinho eu falei primeira vez que abre é bucha tá na escola tá tudo forte aqui ó eu vou cortando aqui vai demorar um pouco vou fazer isso aqui também com essa outra réguinha colas aqui em cima só uma ideia aí para quem tá abrindo a a primeira vez vai passar por isso aqui também bem colada e se puxar aqui pá aí pode sentar na posição fetal e chorar que já era e eu colei com fitinha deu trabalho para descolar essas lateral próximo passo aí é passar um cartão em volta do display tudo aqui pelo deixa um cartãozinho cada canto a gente confirmar tá realmente se não tá colado ó esse aqui já tá colado aqui o cartão já não vem eu pego raio-x de novo que eu tenho mais confiança né e vem cortando essa folinha aqui ó do display ó fabricante cola mesmo tem uns modelos que não tem cola tem uns que tem passou aqui já descolei deixa o cartãozinho essa aqui aqui como aqui tem cola para ponto também o negócio é não quebrar isso aqui isso que eu a alma do negócio eu vou fazer isso aqui de fora a forma como eu vim tempo quando eu já vou logo com raio-x aqui ó cortando tudo já tá é colado isso aqui ó é o cuidado é pouco vou colocar mais cartão aqui que a cola tá braba Então é isso Já pôs os cartão aqui Na parte de baixo não tem cola Já colhei aqui tudo certinho Só tem cola mesmo Nas laterais Em cima Agora tirar Essa tela aqui, coloca bem no esquadro Já pôs uma coberta bem macinha Ali Eu uso uma bem macia mesmo Os treinos Dos clientes aqui, pra mim o cliente Tem que cuidar melhor Que se fosse nós Esse aqui Que garante o pãozinho na mesa Então com maior cuidado A gente tira aí Tranquilo Começou a soltar aqui no meio Por isso que é bom ter um Fazer uma ferramenta dessa com muitas ventosas Se soltar uma ou duas ventosas As outras ainda segura Agora se fazer um só com quatro ventosas Se soltar uma Aí o trem já Já pendura pra uma banda É mais Riscado Agora que eu vou tirar o ar aqui Com a pinça mesmo A gente vem tirando as presilhas Ou com o dedo também já sai É bem molinho Do lado de cá Só ir tirando aqui Que o ar já vai desencaixando Pra gente já mexer aqui Lembrando que essa parte A mão tem que tá limpinha Limpinha Mexer com esses papel aqui Pra não deixar a marca Em lugar nenhum No efeito vai mexer Com esses papel branco aqui A câmera chega Fica embaçada Acho que o reflexo do branco aqui Deixa a câmera meia voada Tira esse aqui E tem uns quatro papel aqui O jeito que tirar Depois volta Não pode inverter Os papel Beleza? Vou acabar de tirar isso aqui Tem as presilhas Eu tô curioso Pra saber Por que que alguns Reguacende E outras não É isso que tá na minha mente Até agora É que não adianta Eu ter preguiça Que eu tirei só Um negocinho desse aqui Que faz distanciar Os papel branco aqui Dos LED Não Eles não saem por cima Que fácil Não é É preguiça quebrar Então tem que largar De preguiça mesmo É três Tem um que fica aqui Tem outro que tá Debaixo dessa placa E outro Debaixo da placa fonte Tem que disparar Fusar Pra tirar isso aqui Largar de preguiça E Eu falo isso Porque eu sou preguiçoso Vou ter de todo jeito Tirar esses carinhas Sem mexer nas placas Mas quando tem jeito E aqui Tem que ser com bastante cuidado Pode ser que os capacitores Tá carregados aí Eu nem medi não Mas sempre com cuidado Pega assim Nas laterais A placa fonte Deixa ela aqui Sempre com cuidado Porque se tiver carregado Isso aqui E encostar no lugar errado Aí vai dar pipô Vou tirar a placa Dessa E essa Pra soltar os dois Difusor Que falta aqui Difusor não Né Três ilhas Sei lá O nome daqui Eu tirei aqui com cuidado Segurando as laterais Mas todo jeito Eu volto a lembrar Eu vou ter que mexer nela Pra tentar Tentar baixar a corrente Dos LEDs Depois que tiver montada Eu quero testar aqui Quantos volts Eu voltei sem alterar Nada na placa Enquanto os volts Eu voltei Depois que eu fizer A alteração na placa De todo jeito Eu vou ter que mexer Nessa placa Aqui mesmo De novo Depois Gente que é um serviço Bem feito Não adianta ter preguiça Até que enfim Então vamos descobrir O que que tá sucedendo Aqui com esses LEDs Aqui eu já puxei o cabo Aqui Já puxei o cabo lá Eu nem vou mexer aqui Nessas conexão dos LEDs Eu puxei o cabo lá Que vai na placa E vou já alimentar aqui Os LEDs Pra gente saber Por que que não tá acendendo Por que 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 tá dando 28 As duas barras Não Acendendo tá Por que que tá dando A mesma tensão Nas duas barras Que isso que eu tô curioso Bora lá Aí Aqui tá acendendo Só uma barra Aí ó E no de cá Tá acendendo Só uma Então minha teoria Tava certa Tem três barras Que não tá acendendo Agora vamos testar Barra por barra Vamos desconectar Aqui Vamos testar Essa barra Aqui Sem consumo Pode ser defeito Nessa barra Pode ser não É defeito Nessa barra Aí que eu tô vendo Que esses LEDs Não é de encaixe Será que veio errado Parece que veio errado Deixa eu conferir Isso aqui Que susto Achei eu tinha me lascado Aqui Mas é compatível A diferença é que Essa régua Ela é encaixada Aqui ó Então a gente vai fazer Uma limpeza Aqui A original não é A original é de fenolite E não é de encaixe Mas vendo aqui ó Os LEDs Eles todos batem No mesmo lugarzinho Um do outro E os parafusinhos Também batem Os furinhos aqui ó Furinho pra parafusar Aqui Pra parafusar ali A diferença é que Essa é de alumínio E ela é Uma régua Encaixada na outra Mas pelo que eu tô vendo Vai dar certo E também são Dez LEDs Ali Só pra me assustar Um pouquinho Normal Vamos montar Isso aqui E ver se vai ficar Bom Só mostrar aí Pessoal A diferença aqui ó O contato Que eu limpei já Pra montar E o que não limpei Deixa eu ver se A diferença de sujeira Então é por isso Que é interessante Passar uma borrachinha No contato Antes de De montar Usa essa daqui Limpa todos os contatinhos Pra gente colocar lá E não ter dúvida Que vai ficar Com mal contato Agora aqui A diferença Da régua de alumínio Que é de fenolite É o jeito Que ela é fabricada Isso é tipo Não é um plástico Não é um fenolite Isso aqui Eu não sei Como é que é a mistura Pra eles fabricar Isso aqui ainda E ilumina Ela é boa Que ela dissipa Melhor o calor Então Essas é original E essas é as compatível Que eu prefiro Pôr compatível Do que original Nesse caso Já ficou lindo Já ficou lindo De bonito Os leds Novos Tudo branquinho Zero ala E aqui tá Os leds Tudo amarelo Que tava Na tv Então vamos agora Fazer o teste Pra gente tirar A dúvida De quantos volts Tem que dar De um lado Aqui do fio E do outro Que eu acho Que vai dar diferente Que um lado Aqui alimenta Três réguas E o outro Alimenta Duas réguas Vamos lá Colocar aqui O positivo Aqui tem dois Fio vermelho Duas réguas Vai acender E o negativo Acendeu Duas réguas E o consumo 27 volts Agora sim Ficou o mesmo Consumo 27 volts 42 miliamperes Caraca Então eu acertei Que tinha o led Danificado Na sorte Aqui Que deu 27 Aqui 42 miliamperes Pode ser Então Que a amperagem Do outro Estava mais baixo Vamos medir A outra turma Aqui Aqui é 3 réguas Deve ser 27 Também Tem essa Tensão Que é a prova Aqui Já tem que ser Esperto Acendeu Três Barras Aqui E com 27 volts Cada lado Vou dar uma Estudada Mais aqui Para me saber Explicar Isso aqui Eu não sei Com as barras Queimadas Deu 27 Com as barras Novas Também 27 Vamos pôr invertido Que não pode ter fuga Essas réguas De alumínio Não deu Invertir Aqui Não deu nada Essas réguas De alumínio Costuma ter Fulis De alumínio E essa pode Dar fuga Aqui Da régua Para carcaça Então tem que pôr Aqui A condição reversa Também Aqui Não deu nada Então as réguas Estão perfeitas Perfeitas Agora eu vou ter Quebrar a cabeça Para saber Por que Deu 27 Só se ela estiver Ligado Em paralelo Se ela estiver Ligada Em paralelo A tensão Vai ser a mesma Mas Amperagem Tinha que aumentar Eu não lembro Quão as amperes Estava dando Nessa aqui Medir aqui Já tento descobrir Que negócio é isso Essa aqui Eu vou ter Que pedir ajuda Para algum Professor de eletrônica Mesmo Eu estou com Essa barra aqui Está queimada Mas realmente Está queimada Não acende nada Realmente Essa barra aqui Está queimada Agora Essa barra aqui Ela Ela com 10 led 10 led 28 42 miliapés Com 10 led Então pelo que eu estudei Se fosse para acender 20 led O consumo Ia aumentar No caso aqui A gente vai acender 20 led Agora E o consumo Também é 27 volt 42 miliampéres Alguém me explica Isso aí Então agora Vamos acender 30 led Acendendo Acendendo 30 led O consumo Também é 27 volt 42 miliampéres Quem puder explicar Isso aí Para mim Já fico muito agradecido E acendendo Só 10 led Aqui Também é 28 42 miliampéres Vamos acender Só 10 aqui Para ver se Tem alguma coisa A ver com os led Isso aqui De 27 volt Também Não sei não Também 27 42 miliampéres Felizmente Essa aqui Eu não vou saber Explicar não Porque Eu trabalho Quanto mais led Maior o consumo Para essa televisão Dá para enganar Esquisito Se eu souber Disse aqui Eu não tinha nem Abrido esse panel A minha sorte Que tem led Queimado do panel Agora Para saber Se eu estava Certo ou errado É fechar E ligar E ligar Para a gente ver Se vai funcionar Se funcionar Normal Esse vídeo Vai ficar aqui Como alerta Cuidado Essa televisão Engana Para caralho Que eu já estou Me enganou Essa aqui Está me enganando Até agora Vou montar A tela já Como eu já testei Os led Não tem nada errado Porém vai na placa Ver se tem como Baixar ali A tensão dos led Também Eu estou Com aquele Sentimento Que eu arrumei Essa televisão Aqui na cagada Estou consertando Ela Achei o defeito Na cagada Porque Quando eu medi lá Eu pensei Que 27 Ali Estava com a tensão Muito baixa Na alimentação Dos led Que podia ter led Queimado Por causa disso E eu estou Enculcado até agora Só que Mesmo que os led Novos Deu os 27 Tensão baixa Também Estou Já Para montar Ela E ver Se é Assim Esse Vai funcionar Beleza Se fica Dando 27 Lá Termina Que fechar Que vem Medir correndo Isso aí Para a gente ver Eu estou Que pensando Até agora Eu falei Lá Medir correndo Medir correndo Os leds Medir correndo O pique cai Quebra é tudo Medir correndo Aqui Não tem jeito Não Estamos quase lá Só parafusar Aqui Vamos virar Ela de costa Para arriba Aqui Vamos medir Medir depressa Correndo Não Que eu quis falar Agora é a hora Da verdade Vamos ver Quantos volts É alimentado Essas réguas de led Coloquei na tomada Ela já acendeu E ficou acesa Tem 30 volts Aqui Nessas duas Aqui Aquelas duas Que acende Sozinha 30 volts Em duas E aqui Não Quero as três 30 volts Em três Réguas E aqui 30 volts Nas duas Então a gente Está chegando 30 volts Aí 30 volts E a gente Viu que Essas réguas Precisa de 27 volts Para trabalhar 27 Vou dar uma Pesquisada Aqui Estudar Dar uma olhada Nessa placa Fonte E ver se eu consigo Baixar esses 30 volts Aí Para 27 Vamos ver aqui Vou tirar uma placa Fonte Aqui Pessoal Mas antes De mexer Nessa placa Fonte Tem que ver Se o capacitor Está carregado Aqui Da fonte Os grandão Se tiver Carregado Tem que tomar Cuidado Para descarregar Isso Nesse caso Dessa TV Aqui A gente Descarregou Sozinho Já Não precisou De eu descarregar Tirei Da tomada Uns três Minutinhos Já descarregou A gente Já pode Mexer Com Tranquilidade Aqui Beleza Mas mesmo assim Ainda Depois que eu tirei Os parafusos Ainda Eu gosto De pegar Sempre com cuidado Eu sempre pego Na par Do secundário Aqui Onde tem Essa faixinha Branca Aqui Essa Esse cercadinho Aqui Essa faixinha Aqui é a região Que dá choque Que chama primário E aqui é a região Que não dá choque Então Toda vez Manuseio Assim Que é 100% Segurança Fechando a bancada Gente Não Você não pode esquecer Não pode esquecer De voltar Esse papelzinho Maré Para o lugar Porque esse aqui É o que protege A VECOM De encostar Em lugar Que não pode Tem as fitinhas Aqui condutivas Puxa Essa aqui Para o terra De novo Para colar Essa aqui Aqui tem outra Tem uns Que já não presta Mais Mas o que der Para fazer Essas aqui Essas é condutivas Essas não presta É melhor tirar Se esse negócio Solta aqui dentro Se essa fita Solta aqui dentro E cai na placa Principal Ou lá Essa fecha curta Que essa é condutiva Aí cola aqui De novo Que aí fica bem Protegida A VECOM Aqui ó Aí já não tem perigo Os LED Tá aqui Que eu tirei Da TV Então Essa TV Aqui Eu acho que Testador De barra de LED Para ela Não Tem muito jeito Não Se ela Ela está dando Funcionando tudinho Dando imagem Não está acendendo A tela Já pode desmontar Mesmo E tem que medir Por dentro Porque tudo Dá a mesma medida Tanto de um lado Quanto do outro Vamos para a bancada Aqui Fazer o serviço De baixar A tensão Dos LED Aqui agora Seguindo aqui O conector Dos LED Tomou VLED Mais LED Menos A gente pode ver Pela pinagem Aqui Que esse CI Aqui controla Os LED A maioria das Televisão Quando a gente Vê esse banco De resistor Aqui ó Tudo ligado No CI Dos LED Tem que mexer Aqui Tentar Focar direitinho Se a câmera É Para foco Parece que ela Não é muito boa Mas eu também Não estou fazendo Isso no rumo Não Eu dou uma Ideada Pesquisa No fórum Primeiro Olha a placa Essa minha ideia Aqui Bater com a ideia Da galera Da internet Então é isso mesmo Aqui tem tudo Resisto de 1R0 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu vou tirar logo 4 Vou deixar só 2 Vou deixar só 2 Vai dar 1 ohms Vai dar 1 ohms Vai dar Vai dar 0,5 ohms Ainda Porque 2 de 1 Vai ficar 2 de 1R Ligado Em paralelo Então vai dar 500 mili-ombs Eu vou fazer o teste Vamos tirar 4 E ver Quanto que vai baixar Se não baixar não Eu vou colocar um resistor De 1R Aqui Deixa só 1 Vamos ver o que que vira Vou tirar 4 Aqui Vamos fazer o teste Ficou assim Os resistor Então vamos ver Quantos volts A gente derruba Aqui pessoal Eu coloquei Soldado pra cá Porque isso aqui Tudo tá na mesma ilha Isso aqui tudo é Da mesma ilha Então se ele encostar Aqui não tem perigo Não tem perigo Tem perigo Se ele encostar Daqui pra cá Porque você consegue ver Que isso aqui Já é uma ilha Diferente Então esse lado verde Aqui é tudo a mesma ilha Por isso que eu pus Os resistor aqui Se alguém quiser Voltar eles pro lugar Certo Vamos medir lá E ver quantos Que a gente abaixou Vamos ligar a TV Aqui Vamos medir 28 Baixou 2 volts 28 Então vou tirar mais um Eu sou temoso Vou tirar mais um resistor Então vou pôr um resistor Daquele grande De um R Que aí ele aguenta A pressão Mas só assim já tá bom Mas eu quero 27 Vou tentar Grandão que eu falo Esses aqui Esses aqui é porque O corpo deles é maior Então ele aguenta Uma temperatura maior Eu fico com medo De deixar só um Um pequenininho desse Aqui no lugar Ele é muito pequeno Então se chegar A esquentar ele O corpo dele é menor É perigoso ele torrar Ele queimar E a televisão volta Então vou pôr isso aqui Que ele nem não esquenta Isso aqui E ele vai Vai fazer o papel De todos esses Junto aqui Somando esses Seis resistores Em pequeno O corpo deles Tudo fica Né Fica seis Ligado em paralelo Então eles aguenta A corrente se divide A corrente passa Dividindo Entre os seis Se eu deixar só um Então a corrente Vai passar só Num desse Pequenininho Que aí É perigoso ele aquecer Ele não aguentar E queimar Então vou tapar Pondo esse grana Não que esse grana Ele aguenta a pressão Vamos tá medindo Ele aqui Porque o único Que eu achei Aqui de baixo Valor Foi isso Meu multímetro Ele sempre rouba Não adianta Esse multímetro Que aí Olha ele tá roubando Um e-mail Aqui Então vamos medir Deu três Esse aqui é de um R Um e-mail Um e-mail Então vamos pôr ele Pra gente ver Quanto que Vai dar Lá na Na placa Se der Vinte e sete Vinte e sete E pouquinho É isso mesmo Que eu vou deixar Já tá no lugar Aí Beleza Eita Aí guarda o pavé Coloca um pino Aqui E o outro lado Do outro lado Ele vai fazer o papel De todos esses Pequenininhos aí Coisa que pode acontecer Pessoal Pegar fogo Não pega Pode acontecer Da imagem Ficar escuro demais Né Aí meus planos Foi por água abaixo Mas vamos medir lá Monta o multímetro Na mão E lá vai fogo Opa Parece que a tela Nem nos acendeu Ela nem nos acendeu Não vai ter que deixar Só um mesmo Desliguei a tv Agora Liguei a tv Vamos Liguei a tv Nem acendeu Baixou a tensão demais Vinte e nove Não tá tão baixa Não Será que aconteceu Alguma merdita Confio isso aqui Vou deixar dois mesmo Dois SMD Não vou deixar só um Só um Eu acho que ele Não vai aguentar também E eu acho que não acendeu Porque o resistor Ele é um limitador De corrente Né Pode ser que tá dando Os vinte e nove volts Só que a amperagem lá Caiu Então o micro aqui Detecta Não sei se é isso O micro detecta Que o consumo Caiu E não acende os leds Então eu voltei Vou deixar só com dois Mesmo aqui E deixar lá com Vinte e oito E pronto Fechar a tv É isso aqui Por isso que é bom É bom assistir o vídeo A gente aqui faz Experiência Pra quem tá do outro lado Da telinha aí Ficar ligado Ficar sabendo Beleza Vamos de novo Eu acho que eu não Queimei a tv não Só foi Que eu baixei demais Amperais Eu acho Estou tão empolgado Que eu nem conectei Os cabos Então Tem isso aqui Aí o trem não acendeu De novo Já achei E queimei a tv Estraguei a placa Do cliente Agora sim Tá conectado Vai fogo Aí acendeu Vai ter que ficar Assim mesmo Amor Vinte e oito Volt Se colocar um Um R Pra frente A televisão Já nem não acende os leds Porque eu acho Que abaixa demais A corrente dos leds Aí a corrente de retorno Baixa demais Um micro Nem não acende os leds Eu penso Que foi isso que aconteceu Vou levantar Pra gente ver a imagem Eu já vou mostrar A imagem aqui Que talvez Quem tá achando O vídeo Comprido Fica de olho Mas ainda Eu vou fechar ela E vou colocar A imagem do computador Pra confirmar Se ficou tudo certo Mas a imagem Tá bem clara Nem ficou muito escura Ó Ficou até clara Clara demais Mas se baixar Mais do que isso aqui Ela nem não acende Mas vou falar Pro cliente Baixar no controle remoto Mais um pouco Deixar 50% Brilho E luz de fundo Vou tampar Fechar ela ali A traseira dela Põe uma imagem De computador aqui E vamos ver Como é que vai ficar Isso aqui Tá aqui o resultado Final Se você tiver Muito boa de trabalhar Quem viu o vídeo De ontem Tem uma Samsung Que queima o acrílico E ela fica com marca mesmo Agora esse tipo de televisão aqui Se a gente desmontar Com cuidado E montar de novo Ela não fica Nenhuma marquinha Fica tudo bonito Tudo original Vou pôr um vídeo Pra rodar aqui Pra gente conferir A imagem Então tá aí Ficou show de bola Esse serviço aqui Então se esse vídeo Tirou alguma dúvida E te ajudou No seu diagnóstico Porque essa TV Engana Engana Quase Negócio que eu nunca Peguei dela É a primeira vez Então por isso Que eu achei estranho Que as 27 Tipo assim Eu quis dizer Se eu soubesse Que tudo funcionaria Com 27 Eu ia abrir O painel dela Mas abri com medo Mas todo jeito Eu ia ter que abrir Duas vezes Aí eu já pedi O LED Antes de abrir Esse teste Que eu faço Lá com o medidor De barra de LED É só pra gente Medir Os LED Pra depois Já pedir O kit LED Sem ter que Abrir o painel Procurar Se tem LED Queimado Aí depois Você tem que fechar A TV Tudo de novo Pedir os LED Que demoram 7 dias 5 dias Aí depois Que chegar os LED Abrir a TV De novo Então quer dizer Você tem que abrir Os LED Duas vezes Então eu fico tentando Medir com o testador Lá Pra mim achar O defeito Antes de Ter que abrir Ela Pra mim abrir Já estando Com os LED Em mãos É isso que eu estou Tentando explicar Aí como eu medi lá Deu 27 27 Mas eu não conheço A TV Eu falei Vou pedir os LED Eu comprei Mas eu arrisquei Porque mesmo Com o LED novo Também dá os 27 Lá Não mudou nada Mas os LED Estavam com defeito Essa aí é a prova E vai gravando Na mente Essas medidas Esses testes Aí Vamos que vamos Até o próximo pepino Falou E vai gravando E vai gravando E vai gravando